Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Esporte tem melhor ataque entre times da Série A e Série B em 2023. Veja ranking nem Flamengo, nem Palmeiras, muito menos o Atlético Mineiro. O dono do melhor ataque do futebol brasileiro em 2023 é outro. O esportivo. Pelo menos entre os 40 times que vão disputar as séries A e B nesta temporada. Sob o comando do técnico Enderson Moreira, o Leão marcou 40 gols em apenas 15 jogos, com destaque para o meia-atacante Luciano Juba, que tem 8 gols e 7 assistências em 15 partidas. O canhotinho é o artilheiro e garçom do time neste ano. 24 pontos, 6 a mais que o Retro, vice-campeão. Na Copa do Nordeste, onde venceu o Bahia por 6 a 0, o time é o terceiro do Grupo A, onde a classificação para a próxima fase, começou muito bem o ABC, aparece na segunda colocação no ranking das equipes mais pontuadas em 2023. Também com uma boa temporada em seu estado, e na Liga dos Lampiões, o time potiguar já marcou 39 gols em 17 jogos na temporada. Nesta terça, porém, o Nordestão perdeu por 1 a 0 para o CRB. Nesta terça, porém, o 3 a 0 para o CRB. O que é isso?